Estamos aqui na Justiça Eleitoral, no Fórum Eleitoral, onde estão acontecendo aí movimentos já para as próximas eleições. Essa turma aí é a turma que está transferindo o título, é a turma que está fazendo o primeiro título e eu vou entrando aqui para conversar com o chefe do primeiro cartório. Estamos aqui com o Rodrigo, que é o chefe do cartório eleitoral em Eunápolis. Rodrigo, tem duas zonas eleitorais aqui em Eunápolis. Fale para a gente sobre essas duas zonas. Quais são os números delas e você é chefe de qual zona eleitoral? Eu sou chefe de cartório da zona 203, aqui também tem a zona 188. A zona 203 engloba a maioria do município de Eunápolis e o distrito de Colônia. E a zona 188 é o município de Itajemirim, Itapebi e Eunápolis, uma parte de Eunápolis. Certo, complexo essa matemática, né? Exatamente, mas veio para poder facilitar e otimizar o trabalho nas eleições. Muito bem, por falar em eleições, os prazos da janela terminam aí no dia 3, que é domingo, Rodrigo. 2 de abril. 2 de abril, que é sábado. Sábado, sábado, é. Sábado vai abrir o cartório? Não, o cartório não abre, porém o sistema de filiação partidária é totalmente online, né? Então o partido até o dia 2 pode lançar os seus filiados lá, né? Essa turma que eu filmei na entrada aí, essa fila, coisa e tal, uma coisa que está bastante movimentada. O que significa essa fila de jovens? A gente tem, até o dia 2 de maio, até o dia 4 de maio, nós temos o fechamento de cadastro eleitoral. A partir dessa data, nenhum título eleitoral vai poder mais ser emitido. Aqui nós estamos hoje fazendo atendimento biométrico, né? A gente tinha uma capacidade de 150, 200 títulos por dia, porque tinha uns postos de Itapebi, e hoje a gente, infelizmente, não consegue atender nem 90 eleitores. É um sistema bastante seguro, né? Que coleta os dados biométricos, coleta fotos, porém que o procedimento é mais demorado. Então, infelizmente, a gente não está conseguindo atender a demanda. Mas você falou que tinha ou tem uns postos de Itajimirim, de Itapebi? Para o funcionamento, tinha, né? Funcionava por muitos anos, porém não tem kit biométrico para lá, porque depende de um aparelho chamado VPN. Todo mundo vai ter que vir para cá. Só que está em vias de chegar, pelo menos um posto de atendimento de Itapebi, a gente pretende reabilitar o mais possível. Isso pode trazer um prejuízo para as próximas eleições, porque tem muita gente, dificulta a vida de muita gente de vir aqui, de fazer o seu cadastro biométrico, essa coisa. É porque é o seguinte, o que a população tem que entender, só é extremamente necessário fazer o título nessa época, porque o movimento está muito grande, transferência de uma qualidade para a outra. e o primeiro título, o alistamento, o jovem eleitor. E eu aproveito até o espaço desse importante segmento para pedir ao jovem, o jovem eleitor, o primeiro título, que se cadastre na internet, até para que ele chegue aqui e já esteja pré-cadastrado e a gente só vai fazer o quê? A coleta de biometria. Então, facilita até a vida dele, que por exemplo, não vai perder um dia de escola, entendeu? Então, assim, o jovem eleitor que queira fazer esse primeiro título, que ele possa realmente fazer o seu pré-cadastro na internet, no site do TSE, e aqui só coletar os seus dados biométricos. Facilita a vida dele e a nossa muito. Obrigado, Rodrigo. Nada, aí disponha. J Bastos para o jbastosreporter.com. Acesse.